Oi, eu sou o Nariga e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma pessoa que já conseguiu a Dragon Rework Não tô acreditando nisso, mas vou mostrar pra vocês Mas antes, deixa o like e se inscreve se você quer ganhar a Dragon Rework quando atualizar Ou simplesmente ignora e você vai pegar essa fruta aqui quando atualizar Humildade, era humildade, hein? Quer conquistar Robux? Vai no meu perfil Eu estava vendo, galera, nas minhas redes sociais, de repente apareceu esse maninho aqui, ó Que conseguiu a Dragon Rework Meu, ou é uma montagem muito perfeita ou ele é hacker, cara Mas olha ali embaixo, tá mostrando que ele pegou a Dragon Rework ali embaixo E também tá no inventário dele Coloca aí se você acredita ou você acha que ele é hacker ou ele fez montagem Ô doido Minha loja de Robux e Passes é Central Books, link na bio